Especialistas em contentores e grupagem para os paló, escritórios no Porto, em Lisboa, na Marinha Grande e Cidade da Praia, em Cabo Verde. Allways Cargo Transitários. Gol, é que? Boa Vista, Gol! 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 É do Boa Vista, jogada individual de Roxinha, apareceu cara a cara com Ricardo Ferreira e só perguntou ao guarda-redes do Porto Iberense, para que lado é que queres? Atirou para a sua esquerda, está feito o primeiro da partida, Emanuel Costa, depois de um lançamento na esquerda, um mau alívio da defensiva do Porto Iberense e o resto foi com Roxinha. O lance é excelente, a ação individual do Roxinha, mas um pouco tirado a papel químico daquele lance anterior da equipa do Porto Iberense. Também um lançamento de linha lateral, também do lado esquerdo da grande área, desta vez, claro, para o Boa Vista, para a Vitória Bruno. A bola acabou por também sobrar ali para a entrada da área, onde apareceu também um médio da equipa adversária, ou seja, do Boa Vista, neste caso, o Roxinha, que recebeu com muito espaço, só que desta feita, houve ali um erro, creio que do Lucas, o central, que saiu... O cabeceamento ali de Everton, a bola nutra na sua trajetória, a desviar na cabeça de Henrique, e aí para além da linha de fundo, é carne para o Porto Iberense, do lado esquerdo o seu ataque, lá vai o canto, atenção, ali ao desvio, vai ser golo e é... Porto Iberense, golo! É do Porto Iberense, marca Ruben Fernandes, na sequência de um pontapé de canto levantado na esquerda do ataque, ali alguma apatia defensiva, boa misteira, e Ruben Fernandes, com todo o tempo do mundo, a encostar para o fundo da baliza do desamparado Wagner. Eu fiquei ali com a sensação de que poderia estar, numa posição irregular ali, o jogador da equipa do Porto Iberense, o Pedro Sá, que apesar de não tocar na bola, pode ter criado ali algum... ao estar em posição irregular, e agora inclusive o Nuno Almeida vai ouvindo o seu... os dois homens, que têm a função de videoarte, porque ele está em posição irregular, e pode ter criado ali então, alguma dificuldade ao Wagner, na forma como abordou o lance, mas a verdade é que, sem dúvida alguma, houve uma apatia clara ali, de todos os jogadores bocobesteiros, e por isso... Lá está o Central Brasileiro de Boa Vista, faz um passe errado, pode aproveitar o Porto Iberense, para este jogado de contra-ataque, lá está o esférico em Fabrício, vai jogar já para a grande área, olha que perigo, olha que perigo, remate, golo... É do Porto Iberense... É do Porto Iberense... E eu tinha falado nele há instantes, Bruno Tabata, porque aqui só fala quem sabe, e depois de uma jogada na esquerda, aproveitar um erro clamoroso de Henrique, a entregar a bola ao seu adversário, aproveitou a equipa do Porto Iberense, veio por ali abaixo, creio que foi o número 19, da formação Algarvia, é assim não é, Manoel? Correto. Manafá, veio por ali abaixo, Manafá, cruzou para a grande área, e... Bruno Tabata, de pé esquerdo, remate está cruzado, para o ângulo inferior direito da baliza de Wagner, está feita a camalhota no marcador, e nós já aqui, há muito que antevíamos este cenário.